A bancada do PSOL protocolou uma representação na Corregedoria do Tribunal de Contas da União contra o ministro Augusto Nardes pela divulgação desse áudio de conteúdo aparentemente golpista. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, anunciou que vai pedir ao Senado a convocação do ministro Nardes. Randolfo quer que Nardes preste esclarecimentos verdadeiros sobre as declarações feitas por ele em um grupo de WhatsApp de empresários do agronegócio. O senador Randolfo também afirmou que solicitará a aposentadoria compulsória de Nardes, além de ingressar com um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para que seja aberto o inquérito visando apurar a conduta do magistrado, além de requerer a perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos dele. O deputado federal Paulo Teixeira, do PT, afirmou que também pedirá a convocação para Nardes explicar afirmações que se enquadrariam em uma conspiração golpista. O também deputado federal André Janones, do Avante, utilizou as redes sociais para afirmar que acionou o TCU para que o ministro esclareça as afirmações de teor golpista. Tentando se explicar, o ministro Augusto Nardes divulgou nota hoje dizendo que, embora em áudio vazado fale em desenlace forte da nação de consequências imprevisíveis, repudia manifestações de natureza antidemocrática e golpistas. Nas redes sociais, a presidenta do PT, deputada federal Gleice Hoffmann, escreveu que é grave que o ministro do Tribunal de Contas da União se envolva nesse tipo de coisa. Gleice indaga qual a intenção dessa fala. De fato, procede o questionamento porque a tentativa de explicação de Augusto Nardes é de que não quis dizer o que de fato disse. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto